Esse inseto não é tão peculiar assim, e à primeira vista, pode-se pensar que um inseto tem algo em comum com os servídeos, que seriam chifres. Essa é a Flutterfly, que traduzindo significa moscas esboçando, e isso que aparenta ser chifres de alce é na verdade suas asas. Ela tem apenas um desenho na asa, e parte de sua asa é transparente com manchas pretas. Definitivamente, a aparição desse inseto pode se tornar algo bem estranho para quem nunca viu. Por ser um tipo relativamente raro de moscas, há muita pouca informação sobre esses carinhas de aparência bem estranha, nem mesmo a fonte de alimento das larvas é certa. Eles fazem parte da família Palopterdidae, no entanto, várias espécies são chamadas coletivamente de moscas de asas esvoaçantes. Moscas de asas trêmulas, ou moscas de asas ondulantes, por causa da vibração impressionante das asas em muitas espécies. Música 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 Música